Eu já participei há muitos anos atrás, aí agora surgiu essa oportunidade e eu tô colocando minha barraca de volta. É, e eu gostaria de agradecer ao padre José Lito por nos dar essa oportunidade, não é? Com a retomada depois da pandemia, é uma renda, né? Uma fonte de renda pra gente. De dar um bom movimento, não é? E a gente ganhar o nosso dinheiro. Prefeitura de Gravatá. Compromisso com as pessoas.